Música 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 Ai que ter vai o arraído Nunca vi ninguém alegre Com a água do jafarim Nunca vi ninguém alegre Com a água do jafarim Música Cabalhado na chave Quero um pai pra ele Quero mais um pai Quero só mais um Que brindam saia! Que me gola pra direita! Que brindam saia! Que brindam saia! Que brindam saia! Que brindam saia! Alba aspoisit! Alba aspoisit! Vamos lá, vamos lá. 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 Obrigado.